A partir de agora, aqui, na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá, pessoal. No programa de hoje, nós vamos conversar com o multiartista Elifas Andreato. Ele é designer gráfico, ilustrador, escultor, cenógrafo, compositor e diretor de espetáculos. Um papo sobre política, teatro, literatura e, é claro, música. Tudo online, em casa, na quarentena. Grande prazer em conversar agora com Elifas Andreato. O Elifas Andreato está onde, neste momento, Elifas? Conta pra nós aí. Você está na sua biblioteca, estou vendo ali no fundo. Eu tenho uma casa aqui em São Roque, num condomínio. A casa que fica a 60 quilômetros de São Paulo. É o seu escritório de trabalho hoje, né? E você está na quarentena, né, Elifas? E como é que você se sentiu assim? Você gosta de trabalhar no seu estúdio, aí em casa e tal. Mas aí você é obrigado agora a ficar de quarentena. Como é que você reagiu quando você teve que encarar essa pandemia aí? Colibri, eu sempre vivi meio isolado, né? Porque eu mudei pra cá muitos anos e, enfim, moro aqui, trabalho aqui e estou sempre sozinho, né? Minha mulher mudou-se pra Florianópolis, pra morar junto com uma das filhas. Então, mas a quarentena criou uma dificuldade maior, não apenas assim no isolamento e tal, mas a impossibilidade de sair pra qualquer atividade. Quer dizer, se você derrubar que eu sou uma pessoa de alto risco, né? Então, não ia ser possível ir até o supermercado próximo, enfim, a banca de jornal. Essas coisas incomodaram muito, mas como eu estou aqui há 60 dias sem sair de casa, estou me adaptando, né? Agora, a cabeça anda ruim, porque o impacto da doença no momento em que você tem um descaso total contra a própria doença e contra a população mais pobre, porque eu estou cercado aqui por essa gente, quer dizer, eu moro num condomínio, mas aqui atrás eu tenho o bairro do Carmo, que é um bairro muito pobre, tenho o mais próximo ainda o Jardim Japão, que é um bairro também muito, muito pobre. Então, e ver como a doença afeta essa gente, como a falta de recursos que não chegam a essas pessoas, isso faz com que as pessoas como nós se sintam ainda mais abatidas pela impotência de atuar num momento como esse. Porque eu venho de um tempo em que a gente, apesar dos perigos todos que corria, a gente enfrentava a ditadura, a terrível ditadura de 64 a 85, indo às ruas, mesmo sujeito a apanhar, mesmo sujeito a sofrer violência, mas havia essa possibilidade. Agora você tem, de um lado, os fascistas se manifestando, indo às ruas, pedindo absurdos como reabrir, se a gente ainda nem chegou no ápice da contaminação no país, e tem um bando de idiotas que se parece com o idiota que está na presidência da República. Enfim, isso tudo me contamina mais do que eu imaginei que fosse contaminado. Quer dizer, as coisas que afetam o Brasil me afetam muito, Colibri. Eu tenho uma ligação muito grande com a vida brasileira, com a cultura brasileira. E nós, nós que trabalhamos com cultura no Brasil, desde o golpe contra a presidente Dilma, estamos sofrendo na pele as restrições cada vez maiores com o que há de mais rico na nossa cultura. E agora as coisas se agravaram ainda mais, porque fomos os primeiros a fechar e seremos os últimos a reabrir as nossas atividades. O que nós estamos fazendo agora são lives, mas chega uma hora também que as lives começam a saturar, sabe, Colibri? Por isso que eu tenho me mantido um pouco afastado disso, porque eu vejo lives muito legais, importantes, o que é possível fazer nesse momento, mas eu me sinto impotente para contribuir efetivamente com a dura realidade que o país está enfrentando, que o mundo está enfrentando. Mas, enfim, dentro do possível eu estou participando de algumas lives, e você que é um querido amigo e também um desses combatentes, que trabalha pela música brasileira há tantos anos já. Então, é legal estar aqui com você participando e, enfim, fazendo o que você mandar fazer, eu faço. Não, a ideia desse programa, que é na hora do rango, né, o Colibri na Quarentena, que eu falo para a turma toda, é conversar com os amigos e fazer reflexões, né? E você, além de ser o designer gráfico, ilustrador, compositor, escultor, cenógrafo, diretor de espetáculos também, você é um pensador que eu admiro muito e gosto sempre de ouvir as suas opiniões, porque você tem sempre um pensamento muito claro sobre as coisas, né? E esse momento é realmente um momento que a gente tem que ficar pensando o que vai acontecer e tal. Você que dirigiu vários espetáculos de música, né? De repente, a gente não pode, não tem mais peça de espetáculos de música, espetáculos de teatro, enfim, e a gente não sabe o que vai acontecer lá para frente, se o calendário ou a agenda toda já está fechada esse ano, só o ano que vem. E quando voltar, como será também? Porque a gente fica pensando, e aí? Você fez um show, que eu me lembro recente, com o Paulinho da Viola, a velha guarda da Portela, o Criolo participando e tal, que você dirigiu. E aí, um monte de gente, uma alegria tremenda, um encontro de gerações, uma coisa linda, né? Que você dirigiu. Será que a gente vai ter esse tipo de espetáculo de novo? Quando que a gente vai ter de novo? É uma coisa que a gente fala, será que a gente perdeu essa possibilidade de fazer uma coisa como você fez há algum tempo atrás, né? Então, a gente fica fazendo reflexões e você me ajuda a pensar um pouco do que pode acontecer. Os artistas estão, a maioria também, como você falou, fazendo lives mesmo, mas uma necessidade de estar na mídia, né? De se apresentar, eu estou aqui, estou tocando, estou compondo e tal. Mas tem uma hora que também vai saturar, obviamente, né? Esse tipo de apresentação. E no teatro, né? Eu conversei com o Celso Frateschi, ele falou, Colibri, esse negócio de teatro sem público não vai rolar na internet. Isso aí não dá certo, esquece. Eu falei, é uma realidade, o teatro não existe, né? E o espetáculo musical sem o público fica difícil, né? Então, a gente fica aí pensando o que pode acontecer, né, Elifas? Alguns artistas estão fazendo lives para levantar fundo para assistência à comunidade de talentos e tal, o que eu acho muito bonito. Isso, legal. Então, tem gente, muitos seguidores que estão fazendo isso e é absolutamente necessário. Agora, à volta dos espetáculos musicais, talvez a gente tenha que esperar ainda muito tempo, mas o teatro certamente será o último a reabrir, né? Porque eu tenho um irmão que é um extraordinário ator, que é o Elias Andreato, que tem feito lives incríveis. Ele fez recentemente uma live que eu recomendo a todos, que é o texto do Fauzi Arape. O espetáculo está no YouTube, ou no Facebook, ou nos dois, que é o espetáculo que se chama Arape. O texto que o Fauzi Arape deixou, e a irmã do Fauzi deu ao Elias. Elias fez um espetáculo solo lindíssimo com esse texto. O que é impressionante, porque, claro, ele estreou antes da pandemia, mas se você ouvir especialmente o texto do Fauzi, tem uma relação com esta situação que surgiu nesse momento de isolamento, onde a perspectiva de reunir de novo um público dentro de uma sala de teatro, é um mistério. Nós não sabemos quando isso vai de novo acontecer. Então, quando você falou do teatro em casa, eu acho que o Elias, de certa forma, deu uma dica. Eu não sei se outros atores estão fazendo isso, mas a repercussão do Arape, em formato de live, repercutiu muitíssimo bem. É um espetáculo solo, exigiu, claro, um certo preparo do ambiente, ensaio de marcação para não sair do enquadramento, um pouco mais de preocupação com o som, mas acabou saindo um espetáculo lindíssimo. Então, acho que alguns atores... Eu lembro também, eu vi aquele vídeo do Lima Duarte, dedicado ao Flávio Milhás, feito em condições bastante precárias. O Elias fez uma coisa mais elaborada, com iluminação, com mais cuidado técnico. Então, acabou resultando em um ótimo espetáculo. Agradável, agradável para ver. Está apontando caminhos, porque voltar como era antes é impossível. Então, está buscando caminho alternativo. É isso aí. Mas, Colibria, você sabe o que me preocupa muito? Porque os artistas consagrados e tal, têm lá suas economias capazes de suportar esse período todo de isolamento. Mas, os técnicos, os profissionais, músicos, é uma multidão, é muita gente, sem nenhuma condição de sobrevivência nesse país. E aí, você soma a essa tragédia, a tragédia de Terresina Duarte, na pasta da Secretaria de Cultura. Então, quando eu digo que as coisas que acontecem com o Brasil me afetam, é porque é uma conjunção de fatores extremamente negativos que se abateu sobre a nossa cultura. Já há algum tempo, e com a pandemia, piorou muito. E o Elias até me lembrou um dia desses. Ele falou, Mano, você não fez o cartaz do Santo Inquérito? Eu digo, fiz. A direção era do Flávio Rangel. Isso. A Regina não fez o Santo Inquérito? Eu falei, fez. Ela substituiu a Dina Sfat. Ele disse, pô, então faz uma live com o cartaz, Regina, você que está ignorando tortura, você fez o Santo Inquérito, que era basicamente um texto sobre tortura, sobre a caça a pensamentos diferentes, dos dirigentes, dos... Na verdade, a gente está falando de um período ainda da Inquisição, mas, enfim, tem tudo a ver com queimar gente viva, queimar livro, tortura, tortura moral, tortura psicológica, física. Então, é trágico, porque você tem, neste momento, uma pessoa que está muito despreparada. Agora, Coribri, vamos combinar, você não tem ninguém preparado nesse governo, porque é um bando de... fascistas. É o que mais a espanta, porque você acabou de dizer que ela tem uma história, tinha uma história, que ela está jogando na lata do lixo, como atriz, de fato, como atriz e as participações dela. E agora ela está bancando, eu não sei, um amigo nosso sempre falou que o psiquiatra dela deu o remédio errado, que ela está completamente fora de... ironizando, mas para cantar para frente Brasil na televisão, ela sabe o que representa isso. É um negócio absurdo. E nem se manifestar nas mortes recentes de Aldir Blanc, Sérgio Santana, Rubem Fonseca, enfim, todas essas figuras importantes da cultura brasileira, nem se manifestar, porque ela tem medo de se manifestar, é um negócio inacreditável. Antes eu achava que era ingênuo, mas a maioria da turma da cultura, você e outras figuras, consideram ela mesmo fascista, o que é lamentável pela história que ela tinha, está jogando no lixo tudo que fez, na televisão, no teatro e tudo mais. Você se lembra daquele vídeo dela em que ela tinha medo do Lu, medo do bebê? Sim. Ela é fascista desde sempre, não é de agora. Agora, aquele vídeo em que ela aparece de maneira catatônica, ridícula, aquilo foi uma armadilha para ela, porque ela achava que ela ia para ali fazer aquela frescura toda e que ela estava falando com o repórter, estava ali, escondida, para falar o que o presidente, aquele fascista, tinha mandado para ela. Ela estava cumprindo ordem, porque com o Bolsonaro, você está com ele ou você está contra ele. ninguém tem opinião com o governo Bolsonaro. Não. É a opinião dele sempre em todas as pastas. E aí, de repente, ela foi prendida pela bancada, enfim, aí, 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 descontrolou-se, né? Agora, tem uma trajetória, e vamos falar, vamos falar o seguinte, né? Não, não, não chegou nunca a ser uma grande atriz. Ela era uma grande atriz na TV Globo. Fora disso, nunca foi nada. Enfim. Mas, enfim. E fora que agora, também, as mãos da Funarte, o IFAM, coisas importantes, cargos importantes, estão nas mãos de amigos da família Bolsonaro. É uma coisa deplorável, para dizer o mínimo, o cargo como da Funarte ou do IFAM, é importante, cargos da cultura do país, estão na mão de um cara que é bom. Os caras são amigos da família Bolsonaro, então, está lá no cargo. É uma coisa terrível, né? Mas, você acha que os artistas, nesse momento de reflexão da pandemia, conseguem se unir? Porque se fala muito em solidariedade. E você é um homem que trabalha com as palavras também, muito sabiamente. Então, está se falando, não é tudo é solidariedade, o pessoal está vendo mesmo, você tem conversado com os seus amigos músicos, compositores, da sua relação e tal, com relação a isso, está sentindo algum movimento de solidariedade entre as pessoas ou não? De alguns, sim, né? Eu acho que a grande maioria está um pouco perdido ainda. perdido porque, como você não tem no horizonte nada muito animador, e aí você está todos vivendo um momento de grande precaução, precaução no sentido da própria sobrevivência, não apenas familiar, mas da equipe que essas pessoas acabaram da carreira, tendo necessidade de formar uma estrutura profissional no entorno. E as pessoas, esses artistas estão tentando preservar isso, porque uma hora as coisas voltarão, não se sabe quando, mas voltarão. Essa coisa de solidariedade, eu vejo também um momento que nos tirou a possibilidade de manifestação mais eficiente, mais eficaz, porque nós estamos todos isolados em casa. E, às vezes, assim, eu penso, penso, enquanto caminho, eu penso muito no seguinte, na recuperação do significado de certas palavras, porque há uma tendência generalizada de banalizar a palavra sem que este real significado que elas têm, e as palavras têm forças, e eu sinto um pouco isso, uma coisa é você falar em solidariedade, a outra coisa é você praticar isso, para que isso seja uma forma de recuperar o real significado dessas palavras, como justiça, amizade, solidariedade, amor, afeto, compreensão, enfim, mas é um sofrimento, porque vivemos um tempo em que essa manifestação ficou muito, muito restrita à expressão dessas palavras, senão não se concretiza esses gestos de maneira concreta, não é? então, as palavras que já eram um pouco vazias nesses últimos tempos, inclusive nesses tempos de tecnologia, de redes sociais, esse distanciamento ocorreu, já vem ocorrendo há muito tempo, mas agora com a pandemia, ela nos causa também uma grande sensação de impotência, porque esses sentimentos legítimos, às vezes, em muitas pessoas, não se concretizam porque há uma impossibilidade física de praticar isso, não é? Isso é, para mim, angustiante, não é? Eu vivo, por exemplo, hoje, num sentimento de angústia e de impotência diante de coisas que eu vejo às vezes na rua aqui próxima com funcionários que ainda estão trabalhando, aqui eu não tenho ninguém trabalhando, porque... Desculpa. Mas um dia desse eu passei uma obra ali na rua em seu caminho, é um grupo de trabalhadores, amontoados, conversando, brincando, sem máscara, sem proteção nenhuma, e eu resolvi perguntar a eles se eles não tinham preocupação com isso. E aí me veio a cabeça, nesse momento, que a palavra cuidado, a palavra solidariedade, respeito, podia ser eficiente ali naquele diálogo. E a resposta que eu tive foi devastadora, porque um deles, talvez o chefe de obra lá, o responsável pela obra, me disse assim, isso é tudo besteira, isso não tem nada de pandemia, de coisa nenhuma, isso aí é um plano do governador Doria para pegar o lugar para o presidente da República. Que absurdo. Aí, eu pensei, aí continuei caminhando e, questionando, pensei, santo Deus, como é que pode chegarmos a esse ponto? Onde foi que erramos? A gente sabe onde erramos. Em outros tempos, você ia ficar discutindo com o cara, hoje você fala, tá bom, mas largou o carro. Em outros tempos, você não ia deixar... Uma resposta dessa é devastadora, porque você diz, como é que, não há como eu explicar para essa pessoa que não se trata disso, que a doença é de fato perigosa, ela é tal, e que o que está em jogo é muito mais do que isso, né? Agora, primeiro, eu percebi que havia, na expressão desse corpo, um componente de raiva muito grande, assim, contra mim, que eu entendo como natural, porque sou morador daqui, estou caminhando, e ele é um operário, é um sujeito que vive daquilo e ele precisa daquilo. Essa capacidade de compreender, a consciência, Curibri, é um fardo pesadíssimo, né? E ao longo da vida, quanto mais você estuda, quanto mais você aprende, mais a consciência pesa, pesa no sentido de compreender uma realidade que você pode transformá-la, né? No seu próprio ambiente, mas é muito difícil transformá-la num momento como esse em coisas efetivas, né? E isso causa angústia, porque eu tenho consciência plena das condições em que eu vivo, das coisas que eu fiz, das coisas onde errei, onde acertei, enfim, mas pesa demais o fato de você refletir e ter consciência de que ao longo de mais de 50 anos de carreira dedicada à história e à cultura brasileira, né? Estamos vivendo hoje este período, né? E aí você entende como funciona o sistema neoliberal, o capitalismo, tudo isso, enfim. Agora, fica sempre a impressão, Colibri, de que em algum momento nós erramos, né? Eu falo sobretudo da esquerda, né? Verdade. Porque nós insistimos em falar para nós mesmos, sabe? Uma boa parte do tempo, quando estivemos condições concretas de mudar essa realidade, mas a gente não conseguiu, não conseguiu uma narrativa que pudesse integrar o maior número de pessoas numa política mais comprometida com a igualdade social, né? Com uma melhoria nas condições de trabalho no Brasil, enfim. Agora, é isso, é consciência, é saber e sofrer um pouco isso, e é inevitável. Vamos de música, Elifas? Vamos de música? Você queria fazer uma homenagem aos trabalhadores da saúde, né? E você lembrou como você tem todas as histórias aí, da sua querida amiga que foi-se embora recentemente, a Ivone Lara, a dona Ivone Lara, e ela foi enfermeira, Trabalhou na área de enfermagem e a gente pode fazer uma homenagem a ela, né? Essa é a sua ideia, vamos lá, vamos ouvir. O que a gente vai ouvir da Ivone Lara? Sabe, diga lá. Então, a Ivone foi enfermeira e eu fiz duas capas para ela, né? E um deles, assim, uma capa que eu fiz que ela curtiu muito foi o Sorriso Negro, um LP. Eu escolhi, Colibri, sonho meu para suavizar esses tempos de tanta besteira. É verdade que a dona Ivone Lara também cuidou do Paulinho da Viola quando ele era pequeno? Trabalhou de babá um pouco para ajudar a família? É verdade isso também? Você que sabe todas as histórias da MPB? Ou ele... Eu não sei se ela chegou a cuidar do Paulinho da Viola. Eu sei que ela foi muito amiga da mãe do Paulo. Eu não sei exatamente... Não, acho que cuidar do Paulo não, mas acho que eram próximos ali. A mãe do Paulinho e a dona Ivone. Isso aí. Então, vamos ouvir Sonho Meu da dona Ivone Lara, também um dos trabalhos que o Elifas ilustrou nos discos de dona Ivone Lara. Quantas capas total? Você já contou isso aí? Sempre pergunto isso para você, mas quantas capas disso você fez até agora? Agora, CDs, recentes que você fez também. Incluindo as coleções que eu editei, que eu participei, eu fiz em torno de 600 e poucas capas. Nossa, muito trabalho, né? É isso aí. Então, vamos de dona Ivone Lara para dar uma animada. Sonho Meu, que a gente está pensando um sonho ainda. Vamos dar uma animadinha. Sonho Meu, sonho meu. Então, vamos nessa. Que a gente ouve... Isso aí. Vamos nessa, então. Vamos de dona Ivone Lara. Roda. Salve, dona Ivone Lara. Salve, Deus Carvalho. Salve, samba brasileira. Sonho Meu, Sonho Meu, Sonho Meu, Sonho Meu, Vai buscar quem mora longe, Sonho Meu, Sonho Meu, Sonho Meu, Vai mostrar esta saudade, Sonho Meu, Conce a sua liberdade, Sonho Meu, Sonho Meu, Sonho Meu, Concei a mais vela, que se perdeu, A madrugada fria, Só me traz, Melancolia, Sonho Meu, Sinto o canto da noite na boca do vento Fazer a dança das flores, o meu pensamento Traz a pureza de um samba Sentido marcado de mágoas de amor O som do que mexe o corpo da gente E o vento vai te embalando a flor Traz a pureza de um samba Sentido marcado de mágoas de amor Um samba que mexe o corpo da gente O vento vadio embalando a flor Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora hoje Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Vai mostrar esta saudade Sonho meu A sua liberdade Sonho meu No meu céu No meu céu A estrela guia se perdeu A madrugada fria Só me traz melancolinha ao sonho Sinto o canto da noite na boca do vento Fazer a dança das flores, o meu pensamento Traz a pureza de um samba Sentido marcado de mágoas de amor Um samba que mexe o corpo da gente O vento vadio embalando a flor Traz a pureza de um samba Sentido marcado de mágoas de amor Um samba que mexe o corpo da gente O vento vadio embalando a flor Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Você está ouvindo Colibri na Quarentena Estamos de volta aqui com o Elifas Andreato Ele está lá em São Roque conversando com a gente Fazendo reflexões desse momento de pandemia Pensando o que vai vir pela frente Às vezes a gente nem pensa muito Pode ficar deprimido, né? Então o negócio é fazer reflexões e trabalhar, né? E fazer as coisas Conversar com os amigos Discutir o que é possível ser feito daqui pra frente, né? Você acha que essa pandemia Pôs assim claramente Ainda mais essa desigualdade do Brasil? Porque quando você fala pandemia Nós dois aqui somos privilegiados Eu e você, né? Estamos no confinamento Estamos na sua biblioteca Eu estou vendo aí atrás Eu estou aqui na minha e tal Em casa Mas a maioria não pode ficar confinada E isso é claro, né? Que as pessoas Nas comunidades Nas favelas E nos lugares Onde moram todos juntos É muito difícil A pessoa poder estar Confinada, né? E essa pandemia ficou clara sim Por exemplo Que o sistema de saúde É importantíssimo Com o SUS Que as pessoas desprezavam E outro dado É que a desigualdade É absurda no país ainda Porque agora você vê A necessidade De tanta gente Precisando De 600 reais Precisando de ajuda Emergencial, né? Você acha que a pandemia Teve essa questão também? Pois anula E colocou claramente A desigualdade do país? Duas coisas Que a pandemia revelou De maneira Fortíssima, né? Primeiro A desigualdade social Ficou escancarada Nós temos Cerca de 70% Da população brasileira Nessas condições E a outra coisa Que essa pandemia revelou Foi Esta perversa elite brasileira E esta classe média brasileira Que é uma coisa Inacreditável Que essa gente é capaz de fazer Num momento como esse Preconceituosa Não é? E aí é inevitável pensar Num período em que Certa parte dessa população Mais pobre Acendeu socialmente Os governos petistas E que isto Incomodou De mais uma classe média Que não achava Justo Que pobres Pudessem Frequentar Os mesmos lugares dela E pudessem viajar De avião Enfim Essas coisas Que parecem Clichês hoje E que durante Certo tempo Foi combatido E foi Banalizado Demonizado E hoje Isso aflora De uma maneira Absolutamente Escancarada Nós temos Uma população Desassistida Ajuda Emergencial Hoje eu vi Uma notícia aqui De que O governo Não vai pagar A segunda Parcela Dessa Dessa ajuda Emergencial Nem pagou a primeira Porque muita gente Ainda não recebeu Porque eles criaram Um mecanismo diabólico Via tecnologia Que boa parte Ainda não tem acesso Não consegue Tem gente que até hoje Não recebeu Esse primeiro Pagamento Dessa ajuda E agora Tem uma ameaça Também de não saber Quanto paga A segunda Você imagina Que vai ser Daqui a um mês Então eu acho Que a pandemia Nos revelou Uma cara De Brasil Que a gente Não sabia Que tinha A gente não sabia Que era isso Eu te confesso Colibri Chocado Com as notícias Tenho evitado Qualquer Telejornal Tenho escutado Música clássica E tenho lido Bastante Porque é É uma situação Desesperadora Desesperadora E é isso A pandemia Revela Você falou Do SUS O SUS Estava sendo desmontado Verdade Mas se não O SUS Agora A situação Seria A mais dramática Não é E ainda Você tem que Aventar Nesse O Paulo Guedes Esse canalha Não é Que continua Trabalhando A favor De bancos De especuladores Setores Que não produzem Porra nenhuma E que esse É o principal Cuidado Desta ideologia Porra Desse neoliberalismo E a população Desassistida Cada vez mais Abandonada Cara Isso não vai acabar bem Não pode acabar bem Colibri Não tem jeito De acabar De um jeito Menos dramático Não tem jeito Enfim Eu estou aqui Assim Muito 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 Amorrecido Demais E claro Eu não posso evitar Também Essa Ampliar Se eu próprio Se o meu horizonte For ampliado Nesse momento Eu mesmo Colapso Porque Eu ainda vivo Do que eu faço Amigo Não tenho Reserva Não tenho Então É o artista Freelancer Elif Você é o artista Freelancer Que depende Dos Jovens Mas enfim É isso A pandemia Revelou Fez emergir A partir das eleições É verdade A ação desse Inominável É uma coisa Que nos surpreendeu A gente conhece Todo o processo Que levou a isso Mas o fato É que chegou A isso Tem fatores Que influenciaram Demais Todos nós Sabemos Não vamos Ficar sempre Batendo na mesma Coisa Agora Quem sabia O que faz a imprensa Você acredita Desculpe Pode falar Desculpe Eu cortei você Pode falar A gente sabe O papel dessa imprensa Homogênica Que manipula Porque a opinião pública Passa pelo Jornal Nacional Desgraçadamente É isso Agora você acredita Que mesmo com Esse desgoverno O inominável Segue ainda Até o final Do mandato Ou você acredita Num impeachment Algum movimento Assim Porque Se fala disso Todo o tempo E ao mesmo tempo Eu sempre lembro Aqui que O próprio Temer Teve várias acusações Contra ele Recentes E segurou Até o fim Então a gente Fica sempre assim Será Até que ponto Vai conseguir E ele negociando Com o congresso Nesse momento Ele vai tentar Se segurar De qualquer forma Você acha Que ele chega Até o fim Ou você Num palpite Assim Político A Colibri Bom Eu nem sou especialista Nisso Mas Assim A partir De leitura De informação Que eu tenho É Ele está tentando Uma base Com o Centrão Para garantir O mandato deles Caso O Rodrigo Maia Dê andamento Em algum Despedido De De impeachment Acho Pouco provável É Aí a alegação É de que ainda Não há condições Sociais Enfim Ou popular De afastá-lo Agora A gente Não sabe Direito Porque Nós temos Agora Nesse No dia de hoje A gente tem A leitura A O vídeo A A exibição Do vídeo Da tal reunião Aquela A velha Acusação Do outro Do outro Bandido Que é o Moro Não é E Então A partir disso Agora Eu acho Pouco provável Que o Aras Dê Seguimento A esse processo Contra o Bolsonaro Eu acho Que eles Têm lá Uma base De apoio Ainda No núcleo Militar Ali Que está em torno De Bolsonaro E que Eu acho Que ele vai resistir Um tempo O desgaste Popular Dele Talvez Essa manifestação De hoje Com gestos De Nazistas E tal De cumprimentá-lo Na porta Do palácio Ele tem Ele tem Forçado Muito 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 Nesse sentido E a gente Tem instituições Caladas Ou tímidas Enfim Sei lá Não sei como Avaliar Uma coisa Que dá pra gente Perceber É que com o Centrão Não há segurança De negociação Nenhuma Nas vésperas Da votação Do impeachment Da Dilma O Centrão Estava todo Afinado Contra o impeachment E foram os primeiros A votar Pela saída dela Então Negociar Com o Centrão É sempre Um risco Muito grande E o Bolsonaro Não entrega Nada que ele promete Ele é um salafrado Ele é mentiroso Quanto mais Enfim Então É um momento E a outra coisa Colibri Nós As forças democráticas E essa frente ampla Que se pretende Formar hoje Está imobilizada Está dentro de casa Verdade É muito difícil A gente Isso é uma sensação Orosa De impotência Também Para nós Nós que fazemos Oposição a isso Nós Enfim Nos manifestamos De uma maneira Como Como As coisas Se apresentam Hoje Mas então Assim Embora não ser Especialista Eu acho Que ele resiste Um tempo Até um desgaste Nas camadas Mais Mais populares Que o apoiam Que são fanáticas Também Que estão Apoiadas Também Nas seitas Religiosas Enfim Hoje ainda tem Para gravar Um pouco mais O quadro Um padre Fundamentalista Lá com crianças Com a cena Horrorosa Colibri É uma tristeza Profunda Crianças Tinhando a bandeira É uma atitude Assim É inaceitável Isso Mas ele Ele é isso Ele não tem empatia Ele é um psicopata É Vamos mudar de assunto Vamos mudar de assunto Vamos mudar de assunto Porque esse cara aí Já falou muito dele Vamos aguardar É Eu acho Que ele ia falar dele É verdade Agora Elifas Nesse momento aí De pandemia De quarentena Eu queria que você falasse Um pouquinho Desse algumas Umas dicas O que você recomenda Por exemplo Porque a gente aproveita Na medida do possível Eu faço programas De rádio De YouTube Aqui Fico ouvindo os discos E lendo os livros possíveis E tudo mais Na medida do possível O que você indica Que você acha Que vale a pena Agora para quem está Tem algum tempinho Para ficar em casa E pode ter Esse privilégio Como nós De poder Ler alguma coisa Ouvir O que você recomenda Para você Para a gente Para todo mundo Que estiver ouvindo a gente agora Eu recomendaria Eu recomendaria Para nossos Nossos Internautas Um livro Do Eduardo Gianetti É um cara Que eu gosto muito Ele é um economista Mas ele é um escritor Maravilhoso E eu li o Valor do Amanhã Um outro livro dele Que eu adoro Que é o livro das citações Mas eu acabei de ler Um livro Que eu acho Que todo mundo Vai curtir muito Que é A ilusão da alma A ilusão da alma É É um livro Interessantíssimo Ele Ele é Uma A biografia De um tumor No cérebro Vamos chamar assim É o que seria Eu Se eu não tivesse Tido este tumor Ele localiza No cérebro Este tumor E o que se tornou Depois De retirado O tumor E que se transformou Em um extraordinário Escritor Pensador Filósofo Então Eu aproveito Para dizer o seguinte Nós temos Grandes escritores Grandes escritores Alguns clássicos Todo mundo menciona E que são importantes mesmo Mas tem Por exemplo A obra do Eduardo Janetti É uma coisa Extraordinária Você é um pensador Da economia Da nossa E do mundo Enfim Então eu recomendo Os outros Eu 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 acho que as pessoas Podiam procurar O Valor do Amanhã Que é um livro Extraordinário também O livro das citações E O O A ilusão Da alma Esse eu acabei de ler Beleza E tem uma curiosidade Que eu As coisas que acontecem Nesse período De arrumação Da biblioteca Eu relí o processo Eu relí o processo do CAF Eu fiz a programação visual Do espetáculo O processo Com o Paulo Betti Com o Celso Nunes dirigindo E colibri Eu O programa Da peça Era Eu processei O elenco Todo E o diretor O processo Eu fui Eu fui Eu Peguei um advogado E nós processamos O elenco Mas processamos Os atores Era uma pasta Uma pasta Uma pasta De processo Com a marca Da O poder judiciário Eu tenho até Que guardado Então E outra coisa Que eu queria dizer Não Aí é uma coisa Muito pessoal Eu relí Recentemente Um livro Do Thomas Mann Chamado José e seus irmãos É um livro Extraordinário A partir do Velho Testamento É um dos capítulos Em que Ele faz Ele faz Filho de De Esaú Não é É E eu fui Reler esse capítulo Porque O perfil do Elifas Da onde vem Meu nome Claro É É um perfil Parecido com o meu É curioso Aliás Foi Foi Tom Zé Que me deu Esse livro Exatamente Porque Há um capítulo Dedicado ao Elifas É E aí eu voltei Eu voltei a ler Os livros do Elifas Levy O Abade Abade franciscano Afonso Luiz Constant Que O Codinome De Elifas Levy E Tem uma obra vastíssima Também E eu nunca Dei muita importância Embora eu saiba Que meu avô Materno Tirou o meu nome Desse livro Que ele existia E lá tinha Essa imagem Que é Esse livro Do tempo Que você colava A imagem colorida No livro E o Segundo neto Dele Ele chamou De Levi Que faleceu Ainda criança Bom Eu Eu fui ler Até separei Aqui Eu Eu fui ler O Grande Arcano Dá pra ver bem? Ah, dá pra ver Dá pra ver O Grande Arcano É o último livro Do Elifas Levy Que ele considera O resumão Da sua obra Que é vasta E agora Minha filha Comprou E a gente tem que ver Como é que me mandam O livro dos sábios Eu estou muito interessado Em livro E aí eu queria dizer A você Colibri E a quem está Nos vendo E ouvindo É que Eu fiz uma Meia culpa Que é a história Do rótulo Ah, Elifas Levy É conhecido Como um ocultista Do século XIX E tal Bom E depois que Eu li isso Eu pensei Caramba Eu preciso Dar uma checada Nisso Porque não é possível Que Seja Apenas isso Né? E me surpreendi Com a qualidade Da obra dele É um Padre Que se internou Num convento Para estudar Filosofia E religião E a sua Grande obra É dedicada A fé E a ciência Esse Não o embate De como uma coisa Necessita da outra Não é? Você não exclui A ciência Não exclui a fé E a fé Não exclui a ciência E o grande arcana É um pouco A síntese disso Sabe? Beleza Bom É um É pessoal Mas Legal Várias dicas De literatura Do Elifaz Andreato E agora Vamos terminar Com música Vamos terminar Com música Esse papo Que é muito legal E claro Com o padre Do Elifaz Andreato Paulinho da Viola Que também Eu Vou recomendar Músicas Pega toda A discografia Do Paulinho da Viola E ouça Inteira Que é uma delícia Um material Maravilhoso De musical Para quem gosta Da música brasileira De qualidade Paulinho da Viola Eu às vezes até acho E não sei se você concorda comigo Que o Paulinho podia ser muito mais valorizado do que é Não sei porquê Eu sinto isso Ele é um grande gênio da música brasileira E eu acho que às vezes Não sei porquê Ele não tem o valor que outros Do mesmo nível dele Tem no Brasil Ele Não sei porquê não tem Não sei se você concorda comigo Mas eu recomendo Claro Vivamente Você revisitar toda a obra Do Paulinho da Viola Se você não tem os discos Vai lá no Spotify Tem o material Ouça E tudo mais E aí a gente vai terminar Com o Paulinho Fale um pouquinho Do seu compadre O Paulinho da Viola Que é a música Que você escolheu Aqui no final Sobre esse não reconhecimento Do Paulo Eu acho que tem um pouco a ver com ele mesmo Sabe Ele é uma pessoa muito Comprometida com Com o seu comportamento Em relação ao público E a mídia de um modo geral Ele é mais reservado Ele preserva um pouco Da sua Da sua Origem Que é Mais de observar E transformar Essa observação Em criação Em obras de alto nível Do que essa necessidade Que muitos De seus pares Iguais da sua geração Tem de De externar isso Paulinho É mais recolhido E é mais gente Com ele mesmo No sentido De De criar Algo E A criação do Paulo Eu acompanho Há muitos anos Desde 70 Ele é meu compadre Ele batizou Meu filho E A convivência com o Paulo Demonstra claramente isso A criação A obra do Paulinho Ela é absolutamente Absolutamente fiel A sua verdade íntima Aquela coisa que É Esse vigor Nessa Na projeção Disso Faz com que ele tenha Um certo Recolhimento E muita prudência Acho que é isso Paulinho é uma pessoa prudente Ele não se expõe Se ele tiver A mínima sensação Do risco E nós não podemos esquecer Do episódio Do Tal show Que o colocou Numa situação Complicadíssima E fez com que ele passasse Um dos mais dolorosos Momentos Da sua vida Não é carreira Vida Por ser uma pessoa Íntegra Íntegra Né Então Eu acho que tem A ver com É Eu acho que reconhecem A grande obra do Paulo Eu acho que só não tem A direção Que tem Demais Porque Os outros Se manifestam De maneira diferente De ele Ele é Mas Nem por isso Essa obra Instrumental Criada pelo Paulinho Preste atenção Os choros Criados pelo Paulinho Da Viola Que o Mário Seve Gravou agora Depois de muita Existência minha E Enfim É Maravilhosa Enfim Paulinho da Viola É um caso É um caso De muito orgulho Para nós Todos os brasileiros Sem dúvida Nós temos ali Uma referência De ciência De comportamento De decência E de criatividade De originalidade Ele é tudo isso Né É um É um espírito Paulinho é um espírito Transparente Limpo A presença dele Conforta Eu vou contar uma historinha Se tiver tempo Fica à vontade Eu fui dirigindo Alguns shows Em Roma Eu na verdade Eu fui Dividindo com Fernando Fábio É Havia um Empresário Chamado Jânio Amico Enfim havia Prefeitura de Roma Era comunista Havia um intercâmbio Cultural Entre Brasil Entre Brasil E a cidade de Roma Né E aí Nós fomos Para um hotel Com a velha guarda Da Portela Um hotelzinho Chamado River Na Via Flamínio Aí No dia Dos velhinhos Saírem de Roma Aí A produção brasileira Errou no dia Lá Enfim Os velhinhos Tiveram que deixar O quarto Antes do meio-dia O alto verão europeu É sagrado O turista chegar E encontrar O apartamento reservado Bom Botaram os velhinhos Numa sala Deitado em mala Etc E tal E o faro Eu fui procurado Pelo Manaseia E pelo Monarco Dizendo assim Elifas Você precisa falar Com o faro Porque o faro Quer fazer um protesto Aqui na rua Imagina nós Pretinho Pobre do Brasil Fechando rua Aqui em Roma Aí eu liguei Para o hotel Onde estava O Paulinho E Paulinho Chegou Para mostrar Quem é Paulinho Da viola Gente Paulinho Chegou Encontrou Cavalinho Do Monarco No chão Começou a tocar E improvisar Um refrão De um partido De um partido Aí Casquinha Levantou Levantou Monarco E tal Virou Um pagode Incrível Uma roda De samba Maravilhosa Fomos para a beira Da piscina Estava João Nogueira Velha Guarda Paulinho Acho que Era isso E Maestro Nelsinho Com as gatas Enfim Estava ali O dono do hotel Maravilhado Porque ele estava Com um problemão Na mão Viu a ameaça De protesto Bom Passou O ônibus Saiu às cinco Ficamos todos Na piscina Cantando E eu fui agradecer O Paulo Pela ajuda Ele me disse Meu irmão É o seguinte Todos os dias Eles passam Por humilhações Parecidas Com essa Mas No samba Amigo Eles são reis E são rainhas Ou seja Qual era a forma De De resolver Aquilo Cantando Amigo Cantando Isso aí É coisa De uma De uma Generosidade E de uma sabedoria Né Sem dúvida Bela história Bela história Bela história Vamos terminar então Com o amor à natureza Que você escolheu Desculpe Fale Há pouco a gente sabe disso É Essa história é legal Gostei de ver De ouvir E vamos Você estava Você separou pra mim aqui Amor à natureza É isso? No disco Que você fez a capa também Então Rapaz É um samba É profético Profético Porque ele foi feito Bem antes De se tornar Muito presente Na imprensa E nos debates Sobre o meio ambiente Paulinho fez esse samba Eu não sei exatamente O ano Mas foi muito antes disso Já é Uma 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 Antivisão Do que viria a ser As tragédias ambientais Aqui No Brasil No mundo Especialmente No Rio de Janeiro Vale a pena Conhecer Então vamos ouvir Amor à natureza Do Paulinho da Viola E com essa música A gente termina esse papo Com o Elifaz Andreato Foi uma delícia Adorei Conversar com você Como sempre É um papo Muito gostoso E eu estou Dividindo Compartilhando esse papo Com todo mundo aqui Na hora do rango Do Colibri na quarentena Aqui na Rádio Brasil Atual E também Pelo YouTube Mais uma vez Agradeço Elifaz Andreato Aquele cara Abraço virtual Agora Abraço Valeu Muito obrigado Querido Até a próxima Valeu Tchau O Grêmio Recreativo Escola de Samba Cenário de Tristeza Apresenta seu enredo Para o inverno E a primavera De 1975 Amor à natureza Relíquia do folclore nacional Relíquia do folclore Momentos de real bravura Dos que lutaram com a dor Em nome do amor Em nome do amor à natureza Em nome do amor à natureza Cinzentas Com suas praias Com suas praias tão lindas Com suas praias tão lindas Tão cheias de graça De sonho e de amor Flutua no ar O desprezo Desconsiderando a razão Que o homem não sabe Se vai encontrar Um jeito de dar um jeito Na situação Uma semente atirada Num solo tão fértil Não deve morrer É sempre uma nova esperança Que a gente alimenta De sobreviver É sempre uma nova esperança Que a gente alimenta De sobreviver Relíquia Relíquia do folclore nacional Joia rara que apresento Nesta paisagem que me vejo No centro da paixão E do tormento Sem nenhuma ilusão Neste cenário de tristeza Relembro Momentos de real pra cura Dos que lutaram por uma flor Em nome do amor à natureza Relembro Momentos de real pra cura Dos que lutaram por uma dor Em nome do amor à natureza Cinzentas nuvens de fumaça Umedecendo os meus olhos De aflição e de cansaço Imensos blocos de concreto Ocupando todos os espaços Daquela que já foi a mais bela cidade Que o mundo inteiro Com suas praias tão lindas Tão cheias de graça De sonho e de amor Flutua no ar o desprezo Desconsiderando a razão Que o homem não sabe se vai encontrar Um jeito de dar um jeito na situação Uma semente atirada Num solo tão fértil Não deve morrer É sempre uma nova esperança Que a gente alimenta de sobreviver É sempre uma nova esperança Que a gente alimenta de sobreviver É sempre uma nova esperança Que a gente alimenta de sobreviver É sempre uma nova esperança Que a gente alimenta de sobreviver É sempre uma nova esperança Que a gente alimenta de sobreviver É sempre uma nova esperança O programa termina agora Mas a Hora do Rango segue Hoje com a reapresentação Do grande Odair José Fique com a gente